DDD3399111443, vão comigo gente, só limonada. Oi Nico, boa tarde, tudo bem com você, sua família e equipe? Tá tudo bem, graças a Deus. Gente, a gente costuma falar assim, tá tudo bem, né? Vai, tudo bem. Sou a Marinha de Fátima do Mãe de Deus. Gostaria que você mandasse um feliz aniversário pro meu irmão José Procópio. Quero parabenizá-lo por mais um ano de vida. Ele mora em Joanésia, aí sim, hein? Nico, oi! Você, você, lê pra mim lá maninha, não tô... O que que ela escreveu no final? Não tô conseguindo ler, tô sem óculos. Nico, não sei o quê, não sei o quê. Nico, você é um excelente apresentador. Ah, obrigado. Obrigado, não perca o BG, você sonota... Maria de Fátima, um beijo no José Procópio. José Procópio, tá lá em Joanésia. Tamo junto. Será que ele tá pescando ali lá maninha? Ó, ó. O que tá acontecendo com o Valber? Ah, já pescou o Valber? Tá bom, Valber. Ah, pescou, já batizou gente. É. Boa tarde, Nico. Sou Adriano e moro no bairro Atalaia. Manda um abraço pro meu pai, Elson. Ele gosta muito de você. Você é nota mil. Adriano do Atalaia, seu Elson aí, ó. Ó, seu Elson. Marca aí um cafezinho aí, seu Elson. Pede a Adriano pra fazer um biscoito por vilho. Nós vamos encontrar e bater um papo no Atalaia. Eu vou arrumar aquele oxe ali, ó. Cara, é a passagem pra buscar esse oxe internacional. Ah, eu tô te falando. Próxima. Boa tarde, Nico. Uma tarde abençoada a vocês, amigos. Estou ligado neste abençoado programa jornalístico. Nico, por favor, envia um abraço pra minha filha Beatriz. Deus está no controle de tudo. A Beatriz aí, ó. Eu também tenho uma Beatriz lá em casa. Minha filha mais nova chama Beatriz. Essa aí também é Beatriz. Bonito, minha filha. Bonita, filha. Hã? Minha filha parece comigo. Que, parece comigo. Essa aí? Essa a gente puxou também não, Belaí. Os meninos estão falando aqui que puxa a mãe, ó. É fazer o quê? Próxima. Boa tarde, Nico. O seu programa é nota mil. Estou sempre ligadinho em vocês. Um abraço. E que Jesus os abençoe. Amém, Nea? Amém. Tamo junto. Próxima. Olá, Nico. Rapaz, essa foto é de sábado. Bonita, hein? Viu? Ô, Gabigol, o Valver põe de novo e você faz o fio. O Gabigol perde esse negócio. Ah! Olá, Nico. Boa tarde. Lembra dessa foto? E claro que eu me lembro. Oxe. Você tirou com a minha rainha de 64 anos. Ela ficou igual uma criança. Ficou mesmo. Ficou toda feliz. Lá na igreja da Fabi. Aqui pertinho, aqui da TV Lacha. Pastor Gilcim. Obrigado pelo carinho. Você é um homem querido e ungido como Davi. Manda beijo pra mim. Minha mãe se chama Nenenzinha e ela é do bairro de São Paulo. Dona Nenenzinha, beijo pra senhora. Ah, que moço bonito ali. Que homem. Manda essa foto pra mim. Eu não tenho essa foto, não. É a última. É quando... Começa a aparecer uma foto minha ali. O rapaz manda passar. É.